Ok amigos, chegou o momento do nosso desafio. Vamos lá ver qual dos dois são melhores. Ok pai, ainda achas que és tu? Bora lá! Eu te falei que sou um gajo malucado, eu sou o rei e pela vida apaixonado, namorador, mantenho todas do meu lado. Quem me conhece diz que sou o homem safado... 8 Mestre hiloso igual a mim, só que tenho Eu… Malucumas muito fixe, só que tenho Eu… Playboy que está na onda, só que tenho Yo… Os expertos só me vejam por não serem como eu… Masoncé esco�os igual a mim, só que tenho Yo… Malucumas muito fixe, só que tenho Yo… Playboy que está na onda, só que tenho Yo… Os expertos só me vejam por não serem como eu… Eu te falei que sou um gajo amalocado Eu sou o rei e pela vida apaixonado Namorador, mantenho todas do meu lado Quem me conhece diz que sou um homem safado Mas que estiloso igual a mim? Só tenho eu, maluco mas muito fixe Só tenho eu, o playback está na onda Só tenho eu, os espertos só me vejam por não serem como eu Mas que estiloso igual a mim? Só tenho eu, maluco mas muito fixe Só tenho eu, o playback está na onda Só tenho eu, os espertos só me vejam por não serem como eu Só tenho eu, só tenho eu Só tenho eu, só tenho eu Mas que estiloso igual a mim? Só tenho eu, maluco mas muito fixe Só tenho eu, o playback está na onda Só tenho eu, os espertos só me vejam por não serem como eu Só tenho eu, só tenho eu Só tenho eu, só tenho eu Mas que estiloso igual a mim? Só tenho eu, maluco mas muito fixe Só tenho eu, o playback está na onda Só tenho eu, os espertos só me vejam por não serem como eu Só tenho eu, maluco mas muito fixe Só tenho eu, maluco mas muito fixe Só tenho eu, maluco mas muito fixe E aí